A gente fez a promoção Shaw Mendes no Brasil e ele cagou e não fez o show. Pessoal, a promoção do Shaw Mendes foi um sucesso. Então, encerrada a cota Shaw Mendes. Lotou. Bombou da cota Shaw Mendes. Quer dizer, você comprou por causa do seu ingresso do Shaw Mendes. Pagou meia. Acabou. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de Porto Alegre e eu tô puto. A gente fez a promoção Shaw Mendes no Brasil e ele cagou e não fez o show. Seu nome? João Vitor. João Vitor, você tá puto. Triste, bastante triste. Caralho, você é formal demais, cara. Eu sei que você ia falar, tô puto. Você falou, não, estou triste. As mortes do Gugu me afetaram. Muito educado, cara. Você é daqui de São Paulo? Eu sou de Porto Alegre e eu tô puto. É muito bom, muito bom. Agora sim, cara. Você veio de Porto Alegre só pra ir no show do Shaw Mendes? E pra dar um rolê em São Paulo também. E aí o seu rolê veio pra cá. Parabéns! Você vai ficar aqui até quando? Até amanhã, meio-dia. Que rolê, hein, mano? Mas eu cheguei quinta-feira. O que você já fez aqui em São Paulo? Visitei a Pilar Coteca, o Mirante... Errou. Muito chato. Puta coisa. Fala aí, chato o Pacan. Vai no ônibus, cara. Vai ter pegação. Pega o ônibus e vai, mano. Mas eu consegui aproveitar um pouco da Augusta também. O que você fez na Augusta? Eu fui no restaurante de um Masterchef. Errou de novo, velho. Você foi até Augusta pra comer... Não, calma. É que eu namoro, né, então... Tá aqui? Não, tá em Porta Live. Puta que pariu. Vamos fazer a pergunta. Rapaz, garota, como é que é? Rapaz. E ele tá sabendo que você perdeu o show, tá puto. Ele sabe que você tá aqui? Ele me indicou, ele. Ele é teu fã e o teu gordo aqui. Tá, que bom. E você odiou o show? Não, eu tô curtindo, eu tô curtindo. Até agora, tá. Tá, beleza. Não, só pra saber... Só pra saber, se você tá vendo aqui, vai me dar uma facada. Você tá muito próximo de acontecer. E eu vi o filme do Coringa, eu tô um pouco assustado. Você viu o filme do Coringa, né? É, exato. Nossa! Cara, eu vi a minha morte e vai ser assim, não é legal. Só pra terminar. Tá, você então tá aqui... Eu acho que, pô, do caralho, o cara perdeu o show do Shaw Mendes. Você tem um grupo de WhatsApp da turma do Shaw Mendes? Não, não, não tem. Tem. Você não fez amizade na fila? Fiz com o pessoal bem mais novo que eu. Marlene é sua mãe, certeza? Não, minha tia. Puta, vou com ela. Ela mandou um áudio que eu não ouvi e a resposta vai ser... Vou sim. Agora vamos ouvir. Desculpa, eu não vi o telefone, tava na sala, eu tava deitada. Puta tia, né? Porra, ela tava dormindo. A tua mãe tá no aniversário lá no Claudio, do filho do Claudio, da Toca, o Rian. E ela me disse que se tu ligasse, era pra dizer que tava lá, que eu acho que hoje de tarde o telefone dela ficou sem sinal. Mas tá tudo tranquilo, a Beto tá aqui também, tá tranquilo. Qualquer coisa me liga pra mim, tá? Beijo. Vou sim, você vai ligar. Tia, tô te ligando e nada. Tá foda. Preciso falar contigo. Estou no quarto com Sean Mendes. Meu namorado, meu namorado. Quem que é seu namorado? Esse aqui. Pequena sereia. É que o nome dele... Ah, irmão. Não, não, não. Não, peraí, peraí. Não, na moral. Não, não, peraí, peraí. Não, não, não. Não vem com porra, não. Porra. Eu posso explicar, eu posso explicar. O nome dele é Ariel. Então, ótimo trocadilho. Ih, a Marlene acordou. Puta que pariu. Marlene acordou, senhoras e senhores. Isso é maravilhoso, cara. Puta que pariu. O que ouve, João? Estou ouvindo o senhorita. Shawman's Fitz Cabelo. Tô no quarto com ele, tia. Ele vai te mandar um áudio. Fala-me dela, Marlene. Hi, Marlene. This is Shawman's and I'd like to thank you so much for being here. And me and John, we are having great time and we are fucking. Eu tô morrendo. Pequena sereia. Quando sai, me conta como foi. Adorei. O cara é um gênio. Me deu um beijo, me deu um beijo. Não, não vou te dar beijo de porra nenhuma. Segura a onda. Tá aí? Tô indo agora... E aí? Tô indo agora no hotel... Não, eu tô em Airbnb. Calma. Do Shawman's. Fazer foto com ele. Ele abriu pra imprensa as três. Você leu no UOL? Ele vai fazer um show da janela. Aê! Tia Marlene aprovou, caralho. Muito legal ouvindo. Que amor, João. Dá um beijo por mim. Agora eu vou atrás desse beijo. Google. Shawman's. Beijo. Vamos ver o que aparece. Não, caralho. Não é esse que eu quero. Shawman's. É a Kéfera? Ah, não. Shawman's Hotel. Vamos ver se aparece aí. Deixa eu ver. Tá aqui. Essa foto mesmo. Ela sabe quem é o Shawman's? Não, vou fazer daí. Lindo. Ele acabou de fazer essa selfie. Detalhe. Com as duas mãos. Foda-se. Mas vai que... Mas que sem sentido. O homem tava sem voz pra cantar e vai cantar na janela. Meu namorado é foda pra caralho. Pois é. Só pra fã. Deu merda. O advogado do hotel dele obrigou. Bah, daí é filha da puta. Não fala assim do meu nome. Daí é de filho da puta, amor. Como assim? Aí tá falando que somente filho da puta. Pois é, só pra fã. Peguei uma... O cara podia sereno ter feito o show. Lamentado. Peguei a senha. E ele vai fazer show aqui do lado. Já cheguei, inclusive. Vamos fazer o show agora do Shawman's. Nem fudendo, João. Juro. Onde tu viu isso? No... Shawman's... Online.com barra Shakira. A sua mãe, sua tia. Ela acabou de fazer essa selfie. Ela falou, foda-se. Fez, então. Tia, Shaw tá perguntando... Uma coisa pra senhora. Ei, Marlene. Isso é Shawman's. Eu gostaria de saber se você gosta de lasanha. Gustavo? Quem é Gustavo? Meu amigo. Quem é esse cara? Ele é da faculdade. Ele fazia tecnologia. Vamos agora pra Irlanda. O Gustavo faz duolingo de romeno. Ele faz o quê? Duolingo de romeno. Sorry? Ah, tá. Amor, vocês beberam? Chegou. Não. Não tem ritmo a música dele pra fazer assim? Caralho, maluco. A gente faz o show do D. Mendes, velho. Muito melhor. Muito bom. Ele tá sem camisa. O que ele diz? Traduz pra mim. Ele pediu pra senhora mandar um áudio respondendo se gosta de comer lasanha. Manda um áudio, tia. Que massa, meu bem. Que maravilha. Caralho, curte bastante. Você tá no show do Shawn Mendes, velho. É um pouco. Em um segundo. Sua vida era uma merda. Te falei que ia dar tudo certo. Puta, não vai durar, não. O que eu falei no show? Casamento, mano. É treta. Não sendo aquela hora, ia ter outra. Mano, a gente reproduziu. Caralho, ele tá tocando uma do Charlie Brown. Só os loucos sabem. Vamos cantar. Só os loucos sabem. Não veio. Então, você sabe. Só os loucos sabem. Nãoniejs. Só os loucos sabem. Não kilogramo. Mas tá no show Miss, tocando-a. O cara é só o... Amor, tu tá no coiso? A sua tia tá gravando áudio! Que caralho de show é esse, velho? Eu vou me matar! Desculpa, eu tava dormindo, eu não tava nem entendendo nada o que eu tava falando. Mas eu gosto assim, adoro o que eu me imagino assim. Ah, eu tô feliz! Porra! Tia, ele quer te mandar uma foto. Vamos procurar a foto do Shawn Mendes aqui. Olha, caralho, mano, até eu entendo. E aí, Marlene. Ei, Marlene. Esse é meu cabelo. Eu não sei se você gosta. Imagina o Shawn Mendes. Deixa eu mandar pra sua tia, meu pau. Manda beijo. Qual o nome dele mesmo? Ariel. Ariel, tudo bem? Fala, já sabe o senhor. Aqui é Maurício Meires. Maurinho. Mudei meu nome ontem. Você tá bem? Obrigado por ter indicado meu show pro teu... Agora eu vou imitar alguém tentando me imitar. E aí, cara, quem é Maurício Meires? Tudo bem? Oh, um abraço. Agora ele vai ficar na dúvida. É, na verdade, é o Shawn Mendes me imitando. Ele acha que sou eu mesmo. Pai, minha voz é uma merda, então. Ah, caralho! Manda uma foto do teu pau. Corretor. Pai. Amor, que do caralho. Beijo pra todo mundo. Canta uma música do Shawn Mendes pra galera ouvir. Ele nem gosta de Shawn Mendes, né? Não. Puta, amor, não sei nenhuma. Amor, não. Maurício, aqui. Abre aqui, senhor. Gustavo. Vamos fazer um novo grupo. Um novo grupo. Marlene. Vamos botar aqui. Adriano vai entrar. Dinda Thelma. Entrou. Gabriel, ex. Gé. É um E da minha amiga. Entrou. Guarida Imobis, Francielle. Entrou. Shawn Mendes. Brasil. Oi, gente. Criei este grupo pra gente falar do Shawn Mendes. O que vocês acham dele? Vamos discutir? Eu acho ele lindo. Qual música vocês preferem? Não faz o menor sentido. O cara da corretora. Sim. Esse cara é legal, maluco. Por que cantar não vai rolar? Mandou benzão. Obrigado. Então, pra terminar... Obrigado, é um dom. Obrigado, é um dom. Que triste. Senhoras e senhores, palmas aqui pro meu grande amigo! Muito bom! Muito obrigado! Aplausos. 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 Obrigado.